É a Jato Bebidas, uma super parceria com o pessoal da cervejaria Cristal e cerveja Itaipava. Pessoal, olha aqui ó, vamos começar por uma novidade. Chegou a Itaipava Premium de 600ml. Pra quem gosta de uma cerveja um pouco mais requintada, tem a Itaipava Premium e também tem a Cristal Beer Premium. Então olha só, você que tem um gosto mais refinado e tal pra cerveja, tá aqui o diferencial da Jato Bebidas pra você da linha Itaipava e Cristal. Mas não é só isso não, tem pra todos os gostos e tamanho. Aqui ó, nós vamos abrir a porta, vai tá tudo geladinho, no ponto que você gosta. A hora que você quiser, você passa aqui na Jato Bebidas, você vai pegar lá a Itaipava e a Cristal de latinha, tradicional. Vai ter também as garrafas, você vai ter long neck, vai ter também a Itaipava Fast. Bom, o fardinho, você aí ó, já chegando agora a época de carnaval, você vai fazer o esquenta aí na sua casa. Tá aqui ó, fardinho de cerveja Cristal super gelado pra você e as tradicionais também de 600ml e tem também mouse e beer pra você. Nós estamos falando da Jato Bebidas que tá com uma baita parceria com a cervejaria Cristal e você vai ter todas essas opções sempre aqui. E eu quero que vocês aguardem porque o pessoal tá preparando uma super promoção nessa parceria. Cervejas Itaipava e Cristal com a Jato Bebidas aqui de Leme. Olha só pessoal, acesse o Facebook da Jato Bebidas que tem sempre promoções, inclusive dessa super parceria. Ou ligue pro 35719838 Jato Bebidas, Cervejarias Cristal e Itaipava. Jato Bebidas. Jato Bebidas. Jato Bebidas.